Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a minha coleção de maquiagem Eu tava pensando o que fazer com o meu primeiro vídeo E aí eu pensei assim, eu vou mostrar toda a minha coleção de maquiagem pra vocês E aí se vocês acharem algum produto legal, né, algum produto bonito, sei lá Aí vocês podem pedir que eu faça o tutorial, o produto que vocês quiserem, tá bom? Então é isso, vou começar a mostrar Espero que vocês gostem Ó, eu guardo tudo Aqui Nesse criadinho mudo Gente, eu tô em cima da minha cama, tá? A minha coxa do papel, bonitinho Ele fica no chão, tá? É que eu achei melhor assim, dá pra mostrar melhor pra vocês Aqui embaixo eu guardo é mais papel Vou mostrar pra vocês depois, não tem nada a ver com maquiagem Aqui eu guardo algumas coisinhas Mas ali atrás aqui tem coisinha de maquiagem Aqui é coisa de cabelo, meu óculos Depois eu mostro bonitinho pra vocês Opa Aí aqui em cima é mais maquiagem mesmo Desfocou Hello Enfim E aqui é a minha maleta Eu comprei essa maleta Ai, voltou Comprei essa maleta lá na Liberdade Faz bom tempão E espero que vocês gostem de tudo, tá gente? Fazendo com muito carinho pra vocês Bem, deixa eu começar mostrando aqui Embaixo Ó Aqui Explicar pra vocês Essa aqui é uma revista da Rolling Stones O meu irmão ele é assinante da Rolling Stones Então Ele lê e depois me dá Porque ele sabe que eu gosto de recortar Gente, tem umas seguras muito legais nessa revista Eu gosto de recortar Olha só que legal, ó Tudo pra fazer isso aqui, ó Todas as minhas capas de diário Eu tenho um monte de diário São todas assim, ó Picotes Ó, esse aqui tem o Billy Joy do Wind Day Tem Aquela menina que faz o Crepúsculo Saga Crepúsculo Aqui tem o vocalista do Muse Enfim Bem minutinho Tem um bichinho aqui Aí aqui atrás Tem umas coisinhas Aqui, ó Eu fiz uma coisa mais maquiagem, ó Tem a Madonna Tem aquele blush da Hello Kitty Da MAC Tem Tá escrito gloss, assim Uma modelo Enfim, eu gosto de ficar fazendo essas coisas Ah, o que mais? Aqui eu tenho uns picotes De recordação Ai, gente Esse aqui tem um desenho Ai, que merda Eu vou ter que mostrar Ó, esse aqui tem um desenho Que a minha sobrinha fez E eu vou guardar de recordação Aqui tem meu boletim da FIC Que eu faço em inglês Aqui eles Eles dão um cartão de aniversário, ó Lentinho This is your day Gente, o que é isso? Ah, sei lá Tem uns cards Aqui é um CD que eu ganhei Um show Da banda E D3 Aqui é meu edifelar Ai, gente Isso aqui é uns bordados que eu faço Ponto cruz Aqui é uma guitarra rosa, ó Eu que fiz Colar no meu caderno depois Ah, o que mais? Aqui tem uma joaninha, ó Papel de parede Uma régua da FIC Ah, enfim Coisas Minuto Mentira Mentira Eu vou lá Adoro fazer picote Oi, gente Caiu meu perfume Calma Tô tudo sob controle Ainda bem que eu tô em cima da cama Olha aí Cuidado Meu pé apareceu Aí Aí aqui Cuidado que cai mais alguma coisa Aí Aqui eu tenho a minha chapinha Eu nem uso direito Enchi o saco da minha mãe pra ela comprar Nem uso Ela enche o saco por causa disso Aqui eu tenho um óculos Que eu também nem uso direito Antifreeze Aqui tem um creme pra fazer hidratação Que eu também não faço Gente, minha vida é muito corrida Não dá pra fazer Aí aqui eu tenho Uma paleta Que eu também ganhei no trabalho E aqui eu tenho uma frisinha de maquiagem Que eu também vou mostrar Agora eu só tô dando uma olhada Dando uma Uma olhada por cima, tá, gente? Depois eu vou tirar tudo E mostrar direitinho pra vocês Aí aqui Aqui só tem maquiagem mesmo, ó Ah não, aqui tem umas coisinhas Que não é maquiagem Enfim, depois eu mostro também Aqui tem o espelhinho da Hello Kitty Que veio junto com esse aqui E veio também os adesivos Era de uma promoção do McDonald's Muito legal Aqui tem o Curvex Que é uma maquiagem velhinha Mas tem umas cores da hora Então eu vou ficar com ela Aí aqui eu tenho os rímeis Eu tenho um lembretinho Que veio o pincel Aí aqui eu tenho uma paleta Que eu ganhei esses dias Dia daqui Dia das crianças Também tem essa Essa paleta de maquiagem Da Secrets Da coleção Boticário Também depois eu vou mostrar direitinho É aqui, né? Tem o meu perfume Que foi o que caiu Também ganhei no trabalho Quando eu fazia estágio Lá no fórum Aí aqui tem um perfume Que eu ganhei da minha amiga A Kinase Que eu coloco pra espinha Aqui um Manteiga de cacau Um creme Passar na mão Antes de dormir Um bichinho aqui Que eu ganhei De Natal Aqui eu também ganhei esse bichinho Promoção do McDonald's E aqui a paleta Que eu falei pra vocês É... Que eu comprei na Liberdade E é aqui onde fica a maioria Da minha maquiagem Tá, gente? Aqui Deixa eu colocar ela aqui Esse aqui é O meu porta-joia Eu não tenho mais joias Do que isso aqui, tá, gente? Todas as minhas joias estão aqui Se resumem a isso Tem brinco É, já vim tudo junto, ó Tem brinco, pulseira Tem esse anelzinho aqui pendurado Essa pulseira aqui é tipo Caminho das Índias Vem da minha prima Aí aqui tem um colarzinho Bonitinho Deixa eu tirar Pra receber mais alguma coisa Aqui pulseira Essas pulseiras eu ganhei junto Com a paleta de maquiagem Lá do trabalho Mais pulseira Esse brinco Esse brinquinho aqui Enfim Gente, então Basicamente é isso, tá? Não vai dar pra eu gravar tudo Nesse vídeo Então essa aqui vai ser Como a primeira parte Tá? E aí eu vou fazendo Segundas partes E mostrando Até que eu mostre tudo, tá? Então Se vocês quiserem ver a segunda parte Só clicar aí do lado Talvez apareça Talvez não Não sei E é isso Espero que vocês estejam gostando Espero que vocês tenham ficado curiosos E queiram ver o resto Tá bom? Então é isso, gente Beijão Tchau, tchau 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 Tchau